Senhora? 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 Não sei por que se corta. Não sabe quem é seu pai. Pode ser filha de qualquer um por aí. Solta, por favor. Foi venvida como escrava pela mãe prostituta. Que tal, em vez desses cortes ridículos, ela se matar de uma caixa? Deve ser fraca. Ponha fim na desgraça. Acabe com essa dor insuportável. Escolha a paz da inexistência. É aqui. É aqui. É aqui. É aqui. É aqui. A Madalena desapareceu. Por favor, organize uma busca imediatamente. Precisamos encontrá-la o mais rápido possível. Vamos! Vamos! Vamos pular! O que foi? Não deixe ela me pegar. Por favor, não deixe ela me pegar. Madalena? Aonde? Estava aqui agora, morrendo, pode ser morta. Desapareceu. E falou com você? Coisas horríveis. Crecei que estava possuída por algum demônio. Por vários. Vários? Por quê? Não sei do jeito que ela está. Que foi, Jana. Estou com medo Estou com muito medo Calma, calma Diana Vai passar Tenho certeza que quando encontrar a senhora Madalena Tudo vai se acertar Não sei do que eu tenho mais medo Se é de encontrar ou não encontrar Vamos fazer uma coisa? Eu te libero hoje e você vai visitar a sua mãe É? Não? Obrigada, mas não sei Ela já tem problemas demais pra se preocupar com... O governador quer sua presença no Salão Real Sabe dizer a razão? Vamos Não há de ser nada, Diana Desaparecida? Sim Sim, antes de sumir, a Joana viu Completamente transformada Eu fico arrepiada só de lembrar É mais perto O que foi que aconteceu na sala de banho? Quando eu cheguei, ela estava boiando Parecia morta Mas... E depois? Ela me regiu das águas Com um olhar demoníaco Um sorriso demoníaco Me pegou pelo braço Sua voz Parecia possuída Mas isso não é o pior Ela me disse coisas sobre mim Que ninguém sabia Temos que encontrar essa mulher Será difícil Louca como está Sabe-se lá onde se meteu Louca ou não louca Quero que ela traga a mim Com licença, senhor Eu posso me retirar também, meu pai? Claro Era só o que me faltava Petranos! Podemos conversar um instante? Sim Podem ir Aconteceu algo entre você e Madalena? As duas são uma, Helena Ou ela é louca Ou ela é... Uma prostituta Por que diz uma coisa dessas? Tenho meus motivos Acredite Ela te magoou? Mas parece que estava fora de si Me desculpe Eu preciso ir E aí E aí E aí E aí